e aí pessoal do da olhada aqui no visual aí tem um amigo pescando aqui ó olha aqui que bacana você quer o lugar da reunião do final de ano olha bem tablado que um lugar bacana é tipo uma balsa aqui mesmo é um tabladão bacana tem escada que nós vamos subir ouvir aqui ver se consegue entender aqui olha que coisa bacana até mais boa pesca olha que lugar bonito olha olhando aqui ó tablado barco estacionado nós estamos aqui e o detalhe interessante é que nós estamos aqui dentro da rua coisa que eu não sabia disso olha aqui olha aqui que coisa maravilhosa olha bem ali ó lugar de limpar os peixe olha aqui a árvore ao pessoal aqui né mãe aqui ó dona vera aqui é bom que já tem uma ideia de aqui olha aqui ó sina coisa maravilhosa o rio fica passa lá atrás aqui ó olha também é mais gostoso e olha aqui ó bonito e olha aqui e olha que lugar bacana ó aqui vai ser o olha aqui ó aqui nós estamos prevendo que aqui vai ser a central da fofoca olha aqui olha aqui olha o tamanho olha o tamanho olha aqui olha a mesa no meio olha que lugar bacana grande grande vamos lá olha aí olha aí nossa ainda tem a cozinha aqui olha aí ó cozinha grande vai jogar bacana vai jogar bacana alô os quartos já tudo esperando o pessoal aqui ó rapaz cara com banheiro ar condicionado acondicionado rapaz do céu olha que trem bonito vamos lá para lá ó rapaz do céu olha aí olha aí olha aí poxa trem grande hein Aqui vai ficar um quartinho Vixe Olha aí Olha que maravilha Olha aí Banheiro Tem algumas pessoas da família que se dão Bem com banheiro, precisa de banheiro bastante Olha lá, banheiro Mais banheiro Viu? Toda a parte é o mesmo Colocar o nome de sal Depois nós vamos fazer uma fotinha aqui Todo mundo junto A dona Vera como sempre está escondida Se eu tirar o óculos, se eu tirar ela enxerga E tira, tem um cara com uma bolsa Ou eu Depois nós vamos fazer um print bem aqui Olha aí, que coisa bacana Olha lá Rapaz, pensa não tem ajeitado Olha cara E mais quarto pra cá Olha aí, de novo É outro quarto Rapaz, que isso Olha que bacana Olha aqui o lugar da bagunça Olha o tamanho desse salão Olha lá Olha a altura disso Olha aí Presta atenção, pessoal que gosta do forró Que tem umas pessoas na família Que gosta de dançar Eu não conheço nenhum Não sei Olha que maravilha Agora olha aqui Que coisa bacana Eu vou dar uma acelerada aqui Pra navegar o negócio Olha o tamanho desse salão Olha bem A altura dele Olha que coisa bacana Aqui, ó Olha bem Vamos sair aqui E pronto Olha bem Nós estamos dentro da rua Olha aí Não sei se estão conseguindo ver Olha aqui, ó Dentro da rua Olha bem Eu mesmo imaginei que era numa chácara Longe, um sítio Nós estamos dentro da rua Aqui Voltando aqui pra esse lado Aqui Eu acho que tipo Três, quatro quarteirões Um pouquinho mais Nós estamos no Bradesco Banco do Brasil Tudo aqui dentro da rua Dentro da rua Então não perde não Já começa a se programar Porque nós estamos esperando vocês Né